Fala galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Chuva né? Muita chuva, graças a Deus! Mais um vídeo aqui no canal, você que não é inscrito ainda já chega se inscrevendo aí, tem um botãozinho é aqui? É aqui ou é aqui? Eu sempre me confundo. Então tem um botão vermelho aí embaixo, já chega se inscrevendo aí. Ativa o sino de notificação para ficar por dentro de novos conteúdos, importante para a gente, porque assim o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e aí vai mandar para mais pessoas, vai alcançar mais pessoas. E aí o canal vai crescendo, com o crescimento do canal, a gente tem condições de trazer, melhorar a qualidade do vídeo, melhorar a variação dos vídeos, poder atender as sugestões de vocês, que inclusive tem algumas sugestões aí que está anotado, mas eu ainda não gravei, mas está anotado, né? Vou trazer aqui, não se preocupe que a sugestão está anotada, beleza? Grande abraço aí para vocês, cada um de vocês, o objetivo é chegar aos 500 inscritos. Olha que não estou pedindo muito, os 500 inscritos. Então chega aí metendo o dedo nesse botão vermelho, beleza? Então vamos dar uma volta aqui na cidade de Amargosa, hoje domingo, né? Então mostrar como é que está a cidade aqui para vocês, beleza? Olhem, aqui é a Praça dos Correios, é uma das praças de Amargosa, né? Como vocês, só mostrar um pouquinho aqui. Ruas vazias, o Palio está aí, o carrinho. Aí, olha, as ruas como é que estão. O carro, como eu falei para vocês, já gravei um vídeo e em seguida gravei outro falando sobre... que eu botei o carro fora, fiz o negócio no Palio, beleza? Então, vamos com a gente aí. Fazer a volta aqui na praça, né? E descer aqui direto, para pegar a principal, para descer para... Olha lá, para a casa gravando. Esse pé de árvore foi tirado daqui. Olha só! Tiraram todos os férs de árvores daqui. A prefeitura, né? Com certeza. É brincadeira um negócio desse. Agora, qual o objetivo? E essas árvores foram plantadas, replantadas, é porque tinha maiores aí. É, tem pouco tempo. Tem pouco tempo, não tem muito tempo. E aí já retirou com... Não, é isso. Não entendi. Só, né? Vou me lavar aqui para mostrar para vocês. É aqui na... Santa Bernadette, né? Uma das escolas mais antigas da cidade, mais importantes. Onde eu estudei no ensino médio. Ó, isso aqui era tudo árvore, né? Olha só. Tirado. Aqui ficou diferente. Eu percebi logo quando eu entrei na... Na avião para eles, né? Só tem aquela lá, ó. Só uma. Mas as demais foram todas tiradas, ó. Ó, aqui no meio, o que é que a árvore estava fazendo aqui? Tiraram todas. Prefeitura tirou todas as árvores. É. Galera. Foi tirada todas. Olha. Só ficou essa aí, ó. Só. A única. Olha a sombra que essa árvore proporciona. Qual o motivo? Deve ter um motivo maior, não? Para que a prefeitura tomasse essa decisão. E tirar, né? As raízes estavam, né? Vamos ver um carro. Galera, o que é isso? Veio para isso. Olha. Não dá para entender. Nada. E aí, varão? Aí, pessoal. Olha. Falando. Isso é muito difícil. E que não se entende. Não dá para entender. Olha só que situação. Prefeitura trabalhando. Não. Eu confesso que, né? Me custa entender aqui agora. Gente. Será que foi porque foi a gestão passada que plantou? Não. Seria muito, né? Seria muito... Não sei. Nem o que dizer. Se foi. Creio que não foi. Por quê? Por conta da gestão passada. Porque aí foi a gestão anterior que plantou. Quero acreditar que estava acontecendo alguma coisa aí. Né? Para que tirasse. Não sei o quê. Não vem à minha cabeça o que poderia estar acontecendo. Até porque não eram árvores grandes, né? Enormes. Era pequena ainda. Mas, porém, já... Estava ali e servia, né? Fazia sombra. Alguém que parava o carro ali. Uma moto. Né? E não é só isso, não. Árvore não é só para fazer sombra, não. Não é só porque uma gestão plantou, que vai tirar, porque... Não. A árvore, independente de onde ela esteja, só se estiver obstruindo a passagem. Pronto. Beleza. Mas ali, né? Uma coisa que pode se descartar essa possibilidade. Que não estava. Então, a árvore não é apenas para dar sombra, né? É uma das virtudes. Mas a árvore ajuda justamente a nossa respiração, que a gente tem de mais importante, que é a nossa respiração. Ela traz nosso oxigênio. Então, quanto mais árvore melhor, na cidade, quanto mais árvore melhor, ela contribui com... Combate ao aquecimento global, entre outras coisas aqui, que já sabemos. É, infelizmente. Vamos aguardar aí. Agora eu fiquei curioso o motivo. Eu, particularmente, vou procurar saber o que foi que aconteceu. Né? Porque assim, não é simplesmente, ah, uma árvore não é... Ah, não estou... Não, não é... Eu sou de Amargosa. Então, todos nós temos a obrigação e temos o direito de saber o que foi que aconteceu. Porque não foram... Não foi um apenas. Foram... Eu não contei, mas foi ali... Foram mais de... Seis, oito, dez. Né? Então, a população tem direito de saber. Por mais que, ah, é coisa insignificante. Não é insignificante, não. Né? Não é. Qualquer coisa que a gestão faça, tem que a população ficar sabendo. E quando é uma coisa nessa... E aí? Cadê o... Meio ambiente? Eu fazia parte do conselho de meio ambiente. Né? Mas é isso aí. É... É, agora eu vou perguntar. Eu ainda estou no grupo ainda. Vou até perguntar o que é que está acontecendo, né? Eu não sou mais conselheiro. Porém, ainda estou no grupo. Então... Essa informação eu... Não sou eu, mas todo mundo tem direito de saber. Só quem lá não se interessa, beleza. Se você não se interessa... Ah, era apenas a árvore. Beleza. Mas eu vou procurar saber. E aí, se vocês tiverem interesse aí de saber... Deixa no comentário aí. Eu trago no canal. Beleza? Galera, então chegando aqui em casa. Né? Como vocês conhecem aí minha rua. É... Já pedi aí para se você não é inscrito ainda. Se inscreva no canal. Beleza? Ativa o sino de notificação aí. Para ficar por dentro de novos conteúdos. Curta e compartilha aí. Tá ok? Valeu. Tchau, tchau. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.